E opa, e é rapaziada, beleza? White Fox na voz E bom, basicamente vou estar trazendo um videozinho pra vocês aí De uma coisa que eu descobri aqui nesse portátil Nesse AT582, tá? Que eu já trouxe dois videozinhos dele E vou tentar descobrir mais coisas sobre ele E eu vou trazer futuramente pra vocês E uma coisa que eu descobri Que provavelmente vocês devem estar com dificuldade também É em jogar os jogos de determinado console Por exemplo, você vem aqui no... Você vem aqui no FBA Aí vocês confirma e tal Aí vem aqui em Buid e em Game Aí você vem aqui e aparece todos os jogos, entendeu? E aí vai ficar difícil, né? Pra vocês virem aqui e procurar determinado jogo desse console Aí o que que acontece? Tem um macete aí pra vocês descobrirem Descobrirem não Pra vocês jogarem Esses jogos desse console Dessa franquia Vai funcionar da seguinte maneira É bem simples Vocês vão confirmar, né? Pra vocês jogarem os jogos desse console Vocês confirmam Vem aqui em Buid Game E aí vocês vão clicar em qualquer jogo Eu clico no primeiro porque é mais rápido Aí você vem em Confirma Confirma E logo em seguida vocês apertam a tecla ESC Ou Select Start juntos Os dois juntos Aí você vem aqui Você já clica aqui em Confirmar E aperta ESC Confirma E aperta ESC Que aí assim que ele carregar Vai dar o comando do ESC Entendeu? Aí você vem aqui Você vem aqui em Saída e Confirma Pode ver que aqui apareceu 240 jogos Que são desse FBA lá Entendeu? Daquele console E aí vocês jogam E aí vocês jogam Os jogos desse console Um jogo que eu tô jogando muito É o Esse Take a Go Fight Aqui ó É 98 Pode ver que Depois do nome do jogo Ele aparece 0x.fba Entendeu? Que é o nome do console E aí vocês vão lá Confirmam E Se diverte Pai E basicamente é isso Cara Descobri esse negócio aí por acaso E eu vou tá botando Dois títulos de vídeo Pra caso Você pesquise um Ou Pesquise o outro Vai dar no mesmo E é isso E aí esse aqui Select Vocês botam a ficha Confirma aqui Start Bota Start de novo Seleciona aqui E aí ó Deixa eu selecionar aqui Tudo aleatório Só pra mostrar pra vocês Como tá funcionando certinho E aí ó É isso É esses Jogos de boas É isso tropa Tamo junto é nóis Deixa o like Se inscreve no canal E Compartilha E Fui